Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dica para você limpar os azulejos. Sejam eles azulejos da cozinha, do banheiro, pode até limpar a pia também. Nesse recipiente eu coloquei mais ou menos 80 ml de vinagre de álcool e vou colocar um pouco também de sal. Bom gente, o sal é mais ou menos uma colher de sopa, tá? Agora para finalizar, vamos colocar um pouco de detergente, mais ou menos aí umas duas colheres de sopa de detergente e já está pronta a nossa misturinha. Essa dica também, gente, ajuda a eliminar o odor e até vai fazer com que a sujeira não grude com tanta facilidade nessa área do azulejo, tá? Lembrando mais uma vez que você pode tanto limpar os azulejos aí da cozinha quanto também do banheiro. Olha a situação dessa pia, gente, você consegue deixar tudo muito limpinho utilizando essa receita e ainda dificultando para que suje novamente. Então é excelente essa dica. Vamos fazer? Vamos aprender como fazer? Vai eliminar por inteiro aquele cheiro de gordura da cozinha. Sabe quando você limpa a cozinha e mesmo assim fica aquele cheiro de comida? Pois é, gente, vai ajudar a remover também esse odor que acaba ficando, tá? Com uma esponjinha você vai passando toda a receita pelos azulejos. Muito cuidado aí com a região de energia, tá? Passa também aí na sua pia. Se você for passar nos azulejos do seu banheiro, você pode passar também no box, gente. Você vai perceber que não fica nem uma mancha, fica limpíssimo e é uma excelente dica para você fazer aí no banheiro também, tá bom? Então se quer usar tanto na cozinha quanto no banheiro, é só você dobrar a quantidade da receita. Porque aí você já consegue limpar azulejo, box, pia, limpa muita coisa. Pode até fazer uma grande quantidade e colocar num vidrinho um pouco maior e deixar aí na sua dispensa para na hora de você fazer a limpeza. Gente, limpa com muita facilidade, tira o odor e é excelente para você que é uma dona de casa prática. Na hora de remover, você pode usar um paninho, um lencinho ou você pode fazer como eu, gente. Geralmente eu pego um pedaço de papel toalha ou quando eu não tenho papel toalha, papel higiênico e eu saio passando para remover aí toda a sujeira. Gente, sai tudo. Vocês vão ver a quantidade de sujeira que acaba ficando aí no papel, tá? E vai tirar ele, além do odor, gente, vai deixar também o branquinho, sabe? Quando você comprou o seu azulejo, pois é, gente. A gente vai devolver aquele branco que você tinha logo no começo, quando você colocou aí o azulejo na sua cozinha, tá? Vai limpar também os rejuntes, gente, que é essa parte aqui do meio que acaba acumulando também bastante sujeira. Independente se seja no banheiro, independente que seja na cozinha, acaba acumulando bastante sujeira, tá? Passa aí, limpa tudo e você vai me agradecer, tá bom? E é isso, gente. Conta pra mim aqui nos comentários como que você limpa os azulejos aí da tua cozinha ou do teu banheiro. Vai que eu gosto da tua receita, gravo, trago aqui pro canal e acaba compartilhando aqui com as nossas amigas seguidoras. Então, conta pra mim nos comentários qual misturinha você prefere na hora de fazer esse tipo de limpeza aí na sua casa. Eu confesso que essa aqui é, sim, a minha queridinha. E eu vou mostrar pra vocês a sujeira, gente, que acaba ficando. Olha só, tá vendo? Geralmente você tá cozinhando e vai meio que pulando gordura aí do seu fogão, que vai grudando aí nos azulejos, enfim. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Compartilha com outras donas de casa. Se inscreve no canal, que aqui a gente tem vídeo todos os dias pra vocês que nos acompanham. Que Deus abençoe a casa de vocês grandiosamente. Tchau, tchau.